É aqui ó, eita lugar! Deixa eu ir aí Antônio, eu quero passar primeiro Como é, né? Não é possível Foi aqui, foi aqui Olha pra aí, que besteirinha E aí meus amigos quadrilheiros, eu sou Bruno Sena Na turma do Quadriciclo, seja muito bem-vindo A mais um vídeo aqui do canal Se você é novo, meu amigo, dê uma olhada aí Depois desse vídeo, logicamente Há mais de 160 vídeos aqui no canal Nesse acervo maravilhoso E se você achar que vale a pena Se inscreve aí, que tem muita coisa boa Beleza? Com a parceria da Equipa Quadra A maior loja de peças De quadriciclos do Brasil Estamos fazendo aqui esse vídeo maravilhoso Em Belo Jardim A visita ilustre aqui do meu amigo Tiagão Que andou aí 180 quilômetros pra poder fazer Essa trilha aqui, veio de Recife até Belo Jardim E meu amigo Antônio O ninja dos ninjas aqui, das trilhas de Belo Jardim Conhece tudo, meu amigo É um GPS humano aí Pau pra toda obra Vamos embora, no vídeo anterior Eu tinha ficado no obstáculo O obstáculo me venceu Tentei subir de ré aqui também Mas... Não vai não E hoje é dia de vencer o obstáculo, meu amigo Vou subir a Mata da Rita A tão famosa Mata da Rita Aqui em Belo Jardim E eu espero que consiga passar dessa vez Com a ajuda aí Dessa turma maravilhosa Vamos embora Esse cenário lindo aqui, maravilhoso É daqui pra frente O cenário das trilhas de Belo Jardim Tamo junto Segue aí Que você não vai se arrepender Veja até o finalzinho Que o bicho vai pegar, papai É pau! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, amigo. Aqui, ó. É topo, é tudo. Aqui é a mata da ripinha. É aqui onde eu não consegui passar da primeira vez e é aqui que o bicho pega. É aqui que o bicho pega, pai. É aqui que o bicho pega, pai. É aqui que o bicho pega. É aqui que o bicho pega. É aqui que o bicho pega. Ele tem que ir, meu amigo. Na categoria. Aqui, ó. Graças a Deus. Um obstáculo vencido, meu irmão. De primeira, viu? De primeira. Eu acho que foi um nervosismo. Eu tava sozinho. Mas tá aqui, ó. Olha o tamanho do... Isso aqui, ó. Pra vocês que perguntarem no canal o que era rieira. Isso aqui é uma rieira. Foi feita por moto. E era esse buraco que fica aqui, ó. No meio da pista. No meio da via, né? Da trilha. Então, tá aqui, meu amigo. Desafio feito. Desafio aqui lançado. E desafio concluído. Consegui subir esse tanado desse morrinho aqui. Tá aqui na Mata da Rita. Então, tá aí, ó. Dívida paga. O vídeo anterior. Aí eu peguei bomba. Fui vencido pelo obstáculo. E hoje eu venci, papai. É pau, velho. Contrapezo. Pra descer a mata. O negócio aqui é punk, meu amigo. O negócio aqui é punk. Essa aqui é a Mata da Rita. É pau. Vamos agora pros outros quadriciclos. Vamos lá. Vem agora os outros. Eu passei e vamos ajudar os outros agora. Vamos lá. Vem agora, Antônio. No seu rondinho aí, ó. Antônio. Aqui, ó. O pneu aqui, ó. Dá ré. Vem pra frente. Dá ré agora. E bota o teu pneu direito aqui em cima. Vem lá. Vem mais pra cá. Mais ré. Aí. Agora bota a primeira. 4x4. Devagar, devagar. Na técnica. Na técnica. Vá. Contrapezo pra sua direita, viu? Pra direita, aí. Vá. Vá simbora. Devagar, devagar. Sem pressa. Venha. Vem, homem. Tô inseguro. Hã? Tô inseguro demais. Vem, bora. Vou te esclavar um pouco. Vem. Não, homem. Vá, rapaz. Não, não, não. Sem pressa, mano. Tô inseguro. Não. Isso é importante. A humildade. Ele aqui, ó. Tá dizendo que não consegue. Isso é humildade, meu amigo. Então, vamos lá. Tá certíssimo. Não, vou botar o capacete. Vamos lá. Pega isso aqui. Vai filmar com isso aí. Só na técnica. Mata da Rita foi aqui que o obstáculo foi vencido. Agora lá vem Tiagão. Vamos ver se esses pilotos de Recife é tudo roia. Ou ele realmente consegue subir aqui, viu? Devagar, devagar. Bora. Vai, vai. Tá em L. Tá em L. Liga 4x4, porra. Bora. Aê. Vá, vá. Devagar, devagar. Vá. Vá, passe. Passe. Vá, vá. Vem. Vem. Vai. Vai. Ó o toco aqui, ó o toco. Ó o toco, ó o toco. Vai, derré, derré. Derré. Aê. Vai. Aê. Isso é técnica, pai. Isso é Tiagão. Mostrando aí, ó. Tiagão mostrando que os pilotos de Recife não é roia não. É pressão, papai. Então tá gente aqui, a gente deixou os quadriciclos lá embaixo e a gente veio dar uma volta aqui pra ver se dava pra passar quadriciclo e infelizmente não dá pra passar porque tem muita cuba fechada e muita árvore caída. Então, resta aqui a gente ter dito que o desafio da Mata da Rita, ela foi concluída. O desafio foi concluído porque a gente conseguiu subir lá naquele obstáculo que eu não havia conseguido no vídeo anterior. Então, tá aí. A gente vai estar voltando agora, saindo da mata e pegando o caminho alternativo pra poder seguir a trilha. Tiagão, o mesmo esquema do Vé que eu desci, hein? Bota ele todo pra lá. Contrapeso todinho, todinho. Vem. Contrapeso todinho. Gira a direção pro cara do toco aí, assim, vá. Gire mais. Gire todinha. Bora. Gira a direção todinha pra lá, pra toda a direita, direita. Direita. Vem. Vem. Continua aí. Trilha técnica que vai no jardim, meu amigo. Eu desci aqui agora, uma pena que não gravou. Eu pensei que tava gravando e não tava gravando, ó. Uma pena. Eu pensei que tava gravando e, na verdade, não gravou minha descida. Pode vir. Venha. Devagar, devagar, devagar. Devagar. Venha. Agora acelera e pôr. Pode soltar, Antônio. Pode soltar, Antônio. Pode soltar, Antônio. Pode ir. Gira a direção pro cara agora. Ok? De boa. Passou. Passou. Agora eu vou pegar o quadriciclo de Antônio. Tá gravando aí. E... Capacete. É importantíssimo o capacete aqui, ó. Então vamos lá. Vou pegar o quadriciclo pra descer. Tchau. Tau. Vamos lá Isso é turma do quadriciclo, papai Trelha técnica aqui em Belo Jardim, meu amigo Esse aqui Foi o desafio do vídeo passado Então, desafio aí Concluído Turma do quadriciclo, vencer o obstáculo aí Vou estar aqui, ó Indo e voltando, infelizmente Lá na frente não dá pra passar Só trilha de moto Mas até onde deu, meu amigo, a gente deu show aqui Então, fica aí registrado Turma do quadriciclo, vencendo aí O obstáculo que foi da trilha anterior Que eu me dei por vencido naquele momento Agora, dama, amigo É pau! Um recado aí aos trilheiros Passou pro porteiro, meu amigo Do jeito que você pegou Você devolve Não é isso? Então tá aí, ó A gente pegou a porteira fechada E acabou de fechar novamente Fica a dica aí, meu amigo E aí E aí E aí E aí E aí Música Música Chegamos ao Mirante meu amigo Meu Deus do céu Isso não é da terra não papai Vem pra aí, que coisa linda Mirante aqui Música Isso é lindo que você vê, você vai no jardim, que coisa linda Música Chegamos aqui na espalhadeira Vou ver um peixinho agora, olha a vista Vem que maravilha Um banho maravilhoso aqui Ei, tem que ser velho jardim meu amigo Música Aqui ó, uma paradinha técnica Para o almoço aqui Um peixinho no grau Um peixinho no grau Na tranquilidade Uma cidade maravilhosa Nesse cenário lindo aqui Então, vamos agora melar o bucho Vamos embora Música 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 Pois é meus amigos Chegamos aqui ao fim Da trilha em Belo Jardim Um passeio maravilhoso Meu amigo Tiagão Que veio de Recife aí Muito obrigado pela visita Meu amigo Antônio Que foi nosso guia aí Trouxe a gente para lugares maravilhosos Como vocês viram aí Imagens lindas de drone Que a gente conseguiu filmar Então, a você meu amigo Muito obrigado Uma parceria da Equipa Quadra A maior loja de peças de quadriciclo do Brasil Tá junto com a turma do quadriciclo aí Se você gostou desse vídeo Dá um like aqui embaixo Não se esqueça de curtir Nossa página no Facebook Nos seguir no Instagram Como é de velho costume Se for andar de quadriciclo Utilize sempre equipamento de segurança É importantíssimo que você vá E volte pra casa Na mesma condição que foi Ok? Um grande abraço Até a próxima Fui!